Um ombro amigo, quando eu precisar E se eu cair, se eu vacilar Quem vai me levantar, Joel? Quem vai ouvir você Quando o mundo não puder te entender Foi Deus quem te escolheu pra ser O melhor amigo que eu pudesse ter Amigos pra sempre Os amigos que nasceram pela fé Amigos pra sempre Para sempre, amigos, sim, se Deus quiser